Oi gente, Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu estou aqui com a Princesa Ágata e o Max, né? Também vai cantar com a gente. Ele vai cantar em ao ao zês. Nós vamos louvar o hino do barquinho, né, Ágata? Você gosta de louvar? Sim. Dá oi pro pessoal. Fala oi, Pai do Senhor. Oi, Pai do Senhor. Fala, eu sou a Princesa Ágata. Sou a Princesa Ágata. E nós vamos louvar o barquinho, fala. A gente vai louvar o barquinho. É muito lindo. Vamos lá, então? Vamos lá, então. O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me encerrou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Vamos lá Vamos lá, então? Não tenho mais o mar Pois firme está minha fé Canta aí No meu barquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o medo me encercar Ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Linda Linda Vai tchau, pessoal Vai tchau